Rodrigo, Esther, Hugo, Rayan, Carlinho, Leandro, Larissa, Sara, comprometendo em pés com a música Cartaz pra você, DJ de Cisela! Linda! 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 E hoje estou aqui, só pra te voltar E você disse que iria ser pra sempre Mas não foi assim, agora é o que ele está E você disse que iria ser pra sempre E você disse que iria ser pra sempre E você disse que iria ser pra sempre E eu estou aqui, só te procurando E eu não te ouvir Mas não posso me enganar Sinto tua falta, ele pode ver Sinto de você Sinto de você Nessa noite E hoje estou aqui Só pra te encontrar E você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim Agora o que me reta As peregras acatam Sinto de você Sinto de você Sinto de você Antes Foi rápido